Oi, todo mundo! Vídeo tão esperado para mostrar a minha coleção de óculos. Gente, desde que eu postei algumas fotos mostrando a minha sala, ou apareceu em alguns vlogs, que o pessoal viu todos os meus óculos expostos, todo mundo tem pedido vídeo para mostrar a minha coleção. Eu havia falado que no VEDA eu ia trazer esse vídeo, mas no fim eu emprestei um óculos para uma amiga e ela foi viajar, e eu não queria fazer o vídeo da minha coleção de óculos faltando um dos meus óculos favoritos. Então eu preferi aguardar, fazer vocês esperarem mais um pouquinho e trazer tudo completinho para vocês. Espero que me perdoem. Então hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de óculos. Já adianto que a maioria dos meus óculos não é de marca, eu acho que eu tenho uns três óculos que tem marca, o resto é tudo óculos de marca X, ou seja, sem marca. Eu sei que isso não é legal por causa da lente, que não tem proteção e tal, só que eu gosto de ter uma variedade bem grande de óculos, e eu estou ciente dos riscos e eu estou meio que assumindo por conta, sabe? Então é conscientemente, eu sei que não é legal, mas mesmo assim eu tenho e por mim, beleza, sabe? Então cada um sabe de si, opta por o que acha melhor para a sua vida. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui aleatoriamente e vou ir mostrando para vocês e tal. Vou começar com um dos que eu estava usando hoje, um dos que eu estava usando hoje, não. O que eu estava usando hoje, que é esse óculos aqui. E eu simplesmente amo esse óculos, eu sou apaixonada, eu amo esse modelo, foi uma das minhas últimas aquisições e eu comprei em São Paulo, com certeza vocês encontram em 25 de março e tal. Eu comprei na loja Cadaqual, na Augusta. Próximo é esse óculos aqui que eu adoro, que ele tem a lente espelhada em roxo. Eu gosto bastante de óculos de lente espelhada, mas não é todo modelo que me agrada, eu gosto de, sim, de armações mais diferentes para não ficar com aquela cara de surfista, sabe? Que eu acho que não tem a ver com o meu estilo. Então eu gosto desses óculos que são espelhados, mas tem uma pegada mais alternativa. Esse ele fica um pouquinho menor no meu rosto, vocês vão ver que eu gosto de óculos bem grandes. Esse fica um pouco menor assim do que eu gosto, mas eu acho legal o efeito dele com o cabelo solto. E eu amo a cor dele. O próximo, ele é um dos meus modelos favoritos de óculos, que vocês vão ver que eu tenho vários, vários não, tá? Uns três. Nesse mesmo modelo, um quatro, acho que são quatro. Nesse mesmo modelo, porque eu acho que eles ficam muito bem no meu rosto, que é esse óculos aqui da Chili Beans, ó. Que ele é redondo e ao mesmo tempo ele é grandão. Esse da Chili Beans, ele tem a armação avermelhada e a lente preta, chumbo, sei lá. E eu acho que ele fica super bem no meu rosto. O que vocês acham? Ainda nesse mesmo modelo, que é simplesmente igual, só muda a cor. Esse daqui eu comprei na Riachuelo. E foi engraçado porque eu comprei no mesmo dia desse da Chili. Esse foi bem barato até pra Chili Beans, que normalmente custa em torno de 300 reais. Eu paguei, eu acho que cento e pouco, menos de 150. E aí no mesmo dia eu encontrei esse na Riachuelo por 69. E aí eu fiquei indignada porque era o mesmo modelo e metade do preço. Mas ó, adoro. Próximo, neste mesmo modelo, dessa vez foi mais barato ainda, porque eu comprei no 25 de março, é esse daqui, que a armação é... estilo de oncinha. Ó, e a lente é marrom. E eu sou simplesmente apaixonada mesmo por esse modelo. Acho que fica muito bem no meu rosto. Gosto muito. E finalizando esse modelo, eu tenho um preto. Porque afinal, não basta ter um nem dois, tem que ter quatro. É muito gostar do bichinho. Eu amo este óculos. E esses dois últimos eu comprei na 25, e se eu não me engano foi os dois por 50, uma coisa assim. Foi bem, bem, bem barato. Então eu comecei pagando, sei lá, depois 69, depois 2 por 50. Esse próximo que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei na C&A, que é este daqui. E eu comprei num dia que eu tava... que eu saí com pressa, e eu não peguei óculos, eu esqueci. E eu não vivo sem óculos. E aí, como eu fui no centro, eu passei na C&A, e comprei este modelo. Porque eu gostei bastante. Ele lembra até que... um pouco este. Ó, ele meio redondo, ele tem um leve gatinho. Então eu acho ele bem... tipo, bem... neutro. Vai com tudo. Porque ele é preto, enfim. É aquele óculos pra qualquer roupa que eu usar, é só passar a mão e botar ele, que não tem erro. Agora, gente, eu tenho um modelo de óculos, que na verdade, ó, eu comprei um, e eu amava ele. E aí ele estragou, eu comprei outro igual, e ele estragou também. Caiu, ó, um dos... uma das patinhas dele. Mas eu tô guardando, esperando a boa vontade do meu namorado, de tirar de um e colocar no outro. E aí eu vou poder ficar com o inteiro. Porque por enquanto eu tô com dois pela metade. Mas eu simplesmente amo esse modelo. Porque eu acho que ele é bem grandão, ele fica bem, assim, no meu formato de rosto. Eu adoro. Mas infelizmente, hoje eu tenho dois parados. Próximo é um óculos espelhado, que eu comprei, na verdade, com a intenção de ir em rave. Que eu comprei numa época que eu tava indo bastante a rave. E aí eu acho que... Que ele tem... A pegada, sabe? Não é um óculos que combina tanto, assim, com o meu estilo no dia a dia. Mas pro intuito que eu comprei ele, ó, mais quadradinho, lente espelhada, acho que encaixou bem. Mas eu consigo usar ele no meu dia a dia também. Assim, dependendo do look que eu fizer, ele combina. E esse daqui eu comprei em Curitiba, na Matriz Cidadania. Próximo! Esse daqui eu comprei na mesma loja, lá em São Paulo, do primeiro óculos, do que eu mostrei no vídeo, que é na loja da Augusta. Que é esse redondo aqui, ó. Eu gosto bastante de óculos redondo, e eu tava atrás de um que fosse grande o suficiente pra eu não parecer o John Lennon. Ou o Ozzy Osbourne. Então, eu gostei do tamanho desse. Não era tão grande quanto eu queria, porque eu queria parecer um abelhão. mas me satisfez e eu acho ele super legal. O próximo óculos eu comprei numa lojinha aqui da minha cidade, que fica na galeria do Calçadão, em uma das galerias do Calçadão. Que é esse óculos aqui, ó. Ele não tem marca, eu paguei coisa de 40 reais nele. E eu gostei muito, porque ele tem esse formato gatinho. E ao mesmo tempo, ele tem uma pegada assim, mais arrumadinha, mais chiquezinho. Porque assim, eu gosto de óculos espelhado, com uma cara assim, mais despojada, mas é legal ter, assim, alguns de armação de ferro, mais bonitinhos, pra quando a gente quer se ajeitar mais. E eu gosto muito do modelo gatinho, acho que valoriza bastante o meu rosto. Próximo é um óculos inspirado no modelo Clubmaster da da Ray-Ban. E eu gosto muito dele, porque eu adoro esse modelo Clubmaster, e ele é grande o suficiente pro meu rosto. Porque o Clubmaster da Ray-Ban, ele é muito pequeno, e não fica legal pro meu rosto, que é maior. E esse daqui, apesar de não ser super grande, ele encaixa bem, sabe? Então eu amo, eu acho que esse óculos aqui combina com tudo, e dá um ar muito, muito, muito legal a qualquer produção. Eu sou apaixonada por ele. E foi baratez, assim, coisa de R$25,00. Próximo óculos, eu comprei no Ebay, que é este daqui, ó. Eu, na verdade, eu tenho dois iguais, esse que é em tom amarronzado, com a moldura de oncinha, ou casco de tartaruga, e tenho o preto, que é este daqui. E eu acho muito bonito esse modelo, ó. Eu acho que ele funciona super bem no rosto. Ele é redondo, assim, meio gatinho. Fica bem. E eu paguei muito barato neles. Eu lembro que foi coisa de R$2,50. Tipo, barateza. O próximo óculos, ele também é bem neutro, que é este daqui. Ele tem o nome High Buck, mas ele não chega a ser inspirado em nenhum modelo da marca. Ele é quadrado, preto, básico, é pra tu não precisar pensar em combinar com a roupa, ou enfim. É o tipo de óculos que eu uso quando eu não tô com paciência, ou quando eu tô com pressa, eu só enfio a mão, pego ele e saio. E não tem erro. Gosto muito. E paguei barateza, comprei numa lojinha, não, esse daqui eu comprei na Matriz Cidadania, eu paguei, acho que coisa de R$40, por aí, lá em Curitiba. O próximo óculos, eu ainda nem usei ele. Foi um dos últimos que eu comprei, mas eu ainda não tive oportunidade de usar. ele tá até com a etiquetinha aqui, o selinho. Também comprei em lojinha estilo Camelot e paguei coisa de R$30, que é esse daqui, que ele também é inspirado no Clubmaster da Raibã, só que ele é inspirado no Clubmaster o estilo Oversize, o estilo não, o modelo Oversize, porque aqui ele não é de metal, ele é de acetato. E ó, eu gosto bastante dele, eu amo esse modelo Clubmaster, como eu já falei pra vocês. Acho que eu tenho uma pegada assim, de muito estilo. O próximo é um inspirado na Raibã, no modelo Wayfire, 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 não sei pronunciar pra vocês, mas é esse daqui. E eu gosto muito desse modelo, gente, muito, 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 muito mesmo. Ele é, ele é muito cara de, 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 rock anos 80, sabe? Olha só, eu acho muito, muito, muito legal. Adoro esse modelo aqui, e ele tem a lente, na verdade, a lente é esverdeada. É bem tal qual o original da marca. Eu tenho alguns modelos aviadores coloridos, que são inspirados na Raibã, mas não são originais. Primeiro, eu tenho um lente azul e armação dourada, que eu gosto muito, acho ele super lindo. Todos eu comprei em uma lojinha só, então, segura aí, que eu já conto pra vocês. O próximo, ele tem lente lilás e armação prata, eu amo esse, eu acho que a lente lilás fica tão bem com a tonalidade de cabelo e de, e de pele. Amo esse lilás, eu só preferia que ele tivesse a armação dourada, mas a prata, combinou, combinou, vai. E tenho um de lente degradê vermelha, ou rosa, e a armação preta, que é esse daqui, ó. Acho bem legal, bem, bem, bem legal mesmo. E esses daqui eu comprei numa lojinha que fica no cassino, no artesanato do lado da igreja, da avenida, e eu paguei, eu acho que 25 reais em cada um deles, é tipo, barateza mesmo. Foi alta moda, agora no verão que passou, óculos e farmatas de coração, e eu queria muito um, e eu comprei, e eu não queria aqueles de plástico, sabe, porque eu acho que tem meio caras de barateza, eu queria um de armação de metal. E aí eu encontrei esse daqui, também na Matriz Cidadania em Curitiba, e eu comprei, e eu amei, porque a armação dele é prata, a lente é preta, então apesar dele ser de coração, ele não tem cara de infantil, então eu consigo usar ele, assim, tranquilamente. O próximo modelo, ele é muito parecido com os que eu comprei no eBay, paguei 2 dólares, só que dessa vez eu comprei na Marisa, na verdade ele é igual, só que a parte de cima é meio vinho, meio burgundy, e esses óculos de loja de departamento normalmente eles custam em torno de 50, 60 reais. Eu acho meio caro para um óculos que você sabe que é da China, que é barateza, que não tem proteção nenhuma, mas ok, quando eu me apaixono muito por um modelo eu acabo levando. Eu tenho um dos meus favoritos, vídeos que ele é uma réplica do Erika Velvet da Ray-Ban, eu queria muito esse óculos, muito, muito, muito mesmo. Eu ia comprar o original, mas no fim eu acabei não comprando e eu encontrei a réplica perfeita igual nos camelôs e paguei 20 reais. Então, como não é um óculos que eu estou todo dia usando, sabe, ele valeu a pena ter comprado a réplica e não o original, porque matou a minha vontade de ter ele e eu não precisei gastar rios de dinheiro. Agora, eu tenho um óculos da Chili Beans que eu adoro, porque eu acho que ele é muito diferente, ele tem muita personalidade, que é esse daqui. Eu não sei de que coleção ele é, gente. Será que diz aqui? Não sei. Eu não sei de que coleção ele é, só sei que ele é muito, muito, muito diferente. Olha só. Ele lembra um pouco um aviador por causa dessa parte, ele é bem redondo e eu acho que ele tem muita personalidade, eu adoro. Eu lembro que no início quando eu comprei ele, eu tinha que tomar coragem de usar ele na rua, porque eu sabia que as pessoas iam ficar olhando, sabe. Hoje em dia eu já sou mais desprendida com isso e tô nem aí. O próximo óculos foi um que eu comprei na vibe desse novo high-band, sabe, pequenininho, que tem uma pegada meio John Lennon que tá todo mundo usando. então, eu não gostei muito dele no meu rosto, além dele ser muito pequeno, eu achei ele muito redondo e eu encontrei esse daqui que ele é muito parecido, só que ele não é tão redondo quanto, sabe, ele é um pouco, ele não é quadrado, mas ele é um, ele não é tão redondo, não sei explicar. Ele é, lembra o modelo, mas ele não é igual e eu achei que esse daqui ficou melhor no meu rosto. Ó, claro que ele é um óculos mais conceitual porque ele é pequenininho, ele é pequeno no rosto, mas é, é, é pra deixar uma pegada assim mais hipster, mais conceitual mesmo. Esse daqui eu comprei na Renner, paguei 69 reais, comprei bem recentemente, ainda nem usei, ó, mas eu acho que ele é muito divertido. Eu acho que quando eu quiser fazer um visual meio borrochique, ele vai, ele vai casar super bem. E por último, o meu último óculos de sol é o meu óculos mais caro e é um dos também que eu mais gosto, que é o meu aviador da Ray-Ban. Muita gente me pergunta, ele é original e ele é o modelo large, que é o maior. E eu peguei o clássico da lente verde escura com armação dourada. Inclusive, eu tenho que mandar ajustar ele porque ele fica assim, caindo um pouco, sabe? Daqui a pouco ele tá lá na ponta do meu nariz. E como eu moro em, em região de litoral, o meu tá um pouco oxidado, então eu tenho que levar numa ótica, pra mandar polir e ajustar. E mesmo assim, eu uso muito. E eu amo esse modelo porque eu acho ele clássico, ele é atemporal e ele vai durar pro resto da minha vida. Então, eu amo esse modelo. Com certeza, é o meu óculos favorito e valeu os 500 e poucos reais que eu gastei nele. Mas eu amo. E é isso aí, gente! Essa é a minha coleção de óculos escuros. Eu tinha mais e inclusive, quando eu tava organizando os óculos pra mostrar no vídeo, eu dei falta de vários óculos. Mas como era barateza, sabe, eu não vou ficar esquentando a minha cabeça, posso ter emprestado pra alguém e ficado, posso ter perdido, pode estar perdido em bolsa. Mas esses daqui, eu costumo manter eles organizados e sempre à minha vista e eu gosto muito. Óculos pra mim, ele é um acessório que ele tem que me representar naquele dia, ele tem que tá combinando com o meu humor, ele tem que tá combinando com a minha roupa. Então, eu não tenho um óculos só que eu uso sempre. Não, eu gosto de ter vários e mudar. Cada dia eu tô com um. Então, é isso aí, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Afinal, vocês estavam pedindo pra caramba. Então, espero muito que tenham gostado. Se gostaram, positivo aqui embaixo, assim, vai estar me ajudando na divulgação, vai apoiar o meu trabalho e eu agradeço muito. Também deixe seu comentário. Um super beijo e a gente se vê num próximo.